Olá, amigos do canal Geomaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma aula de Geografia Geral Regional. Nós que há uma série de aulas estamos estudando o Japão. E, sobretudo, o quadro natural japonês. Nós já analisamos a faixa do norte do Japão, a partir de Hokkaido, bem como a faixa central, a partir de Honshu. No entanto, agora nos falta analisar Kyushu e Chicogu. Estas duas grandes ilhas do sul são as regiões onde nós encontramos o predomínio do clima subtropical. Portanto, já bastante mais aprazível que quando nós analisamos as faixas anteriores. Tanto que a base militar dos Estados Unidos mais famosa desta região está no arquipélago ao sul de Kyushu, no arquipélago de Ryukyu, em Okinawa. Pois bem, meus amigos, o clima subtropical aqui, ele já possui um verão mais longo. Coisa aí de quatro, cinco meses. Portanto, nós temos uma extensão do verão. A amplitude térmica aqui é bastante diferente. No inverno, raramente as temperaturas caem abaixo dos 10 graus Celsius. E é bastante comum que no verão nós possamos encontrar temperatura na casa dos 25 graus Celsius. É um clima muito parecido, por exemplo, com o clima da Flórida. Afinal de contas, nós estamos praticamente na mesma latitude. Bem, a pluviosidade, a quantidade média de chuva desta área, também é bastante significativa. Cerca de 1.500 milímetros por ano. O curioso é que nós temos a contribuição da corrente quente das Filipinas, ou corrente escura, a Kurochiou, mas, eventualmente, além da corrente Kurochiou, nós podemos encontrar também as monções de verão, que conseguem ultrapassar o território da China, depois de ter ultrapassado a Indochina, e provocar chuvas nessa área. Inclusive, os famosos tornados, que, evidentemente, atingem o Japão, principalmente na parte sul, os furacões, eles também têm contribuições de ações de massas de ar, bem como da ação das monções de verão, e, claro, da corrente quente Kurochiou, ou corrente das Filipinas. Nesta região, nós não temos muito, em termos de destaque, algum rio ou algum lago, mas sim áreas alagadas. Mais uma vez, se parecendo com o sudeste dos Estados Unidos, a região da Flórida. Então, nós vamos encontrar alguns pântanos, mas vamos encontrar também a chamada floresta subtropical. Então, algumas espécies ainda sobrevivem nesta área. Lembrando que a floresta subtropical, ela é subcaducifória. São pinheiros em adaptação. Bom, é claro que desta maneira, nós acabamos contribuindo com todas as características do quadro natural do Japão. Primeiro, nós trabalhamos Hokkaido, com clima temperado frio, e todas as características associadas a este clima. Depois, a segunda aula foi a de Honshu, ou Rondô, a principal ilha japonesa, onde nós falamos do clima temperado, úmido ou temperado oceânico. Também acompanhamos as características do relevo, do clima, da vegetação e da hidrografia. E hoje, nós fechamos o quadro natural japonês com a área sul, com as duas grandes ilhas do sul, Kyushu e Shikoku, onde o clima é bastante diferente, o clima é o subtropical, e com características naturais associadas a esta faixa de clima. Portanto, meus amigos, já na próxima aula, vamos falar sobre o quadro humano do Japão. Começamos a analisar a população japonesa. Eu os aguardo neste próximo encontro, onde nós, então, estamos estudando o segundo país completo do Extremo Oriente, já que o primeiro completo foi a China, a República Popular da China, a China continental. Depois, nós viemos para a porção insular do Extremo Oriente, no caso, o importantíssimo arquipélago japonês. Eu espero vocês num novo encontro, um grande abraço e até a próxima. Tchau, meus amigos!